Você é o Raimundo? Não, eu sou Raimunda. Mas o seu documento aqui, sua certidão, está que você é Raimunda. Pois é, isso aí é um erro muito exagerado que me colocaram depois de velha como homem. Sexo masculino. Raimundo. Meio confuso, né? Mas é isso mesmo. Essa é a certidão de nascimento da dona Raimunda. Mas o que está aqui é Raimundo Santos de Jesus. Na carteira de identidade dela, aí o nome está certinho. Raimunda Santos de Jesus. Essa história toda começou quando a dona Raimunda estava precisando da entrada no seguro-desemprego. Só que o documento de identidade dela é esse aqui, tirado em 1986. Estava muito antigo, não era mais aceito. Então ela precisava de uma segunda via. Mas para isso, ela tinha que ter a certidão de nascimento. Documento que ela já tinha perdido. Por isso, ela viajou até Sergipe, na cidade onde nasceu, Lagarto, para tirar essa segunda via. Eu cheguei lá, o rapaz do cartório falou para mim que lá no livro de registro estava errado. Tudo errado mesmo. Na carteira de identidade, a mãe é Pureza Maria de Jesus. Na segunda via da certidão de nascimento, é Neusa Maria de Jesus. Sem contar o sexo que aparece na certidão como masculino. A Raimunda diz que um funcionário do cartório disse a ela que há algum tempo a repartição pegou fogo. Por sorte, o livro de registro foi salvo. Então o erro sempre deve ter existido. Mas ela contesta. O rapaz falou que pegou fogo no cartório e queimou tudo. E como é que o livro de registro não queimou? E disse que desde quando eu nasci, que está errado. Como é que está errado se eu me registrei? Se eu tirei o documento? O advogado aqui ainda falou, não, vamos ver se lá no cartório eleitoral está errado. Lá está tudo certo. Com isso, ela perdeu o seguro-desemprego porque não conseguiu tirar a nova carteira de identidade, já que o nome e outras coisas estão erradas na certidão. A dona Raimunda, que é mãe de três filhos, está sofrendo as consequências desse erro. Eu não pego mais remédio que eu pego remédio controlado do meu marido lá no ar. Eu não pego porque a minha identidade não vale. Nas lotéricas, para me sacar um dinheiro, eu também não pego porque a identidade não vale. Então eu não faço mais nada sem identidade. E meus documentos tudo é Raimunda Santos de Jesus. E aí está esse erro. Arrumar outro emprego agora também não dá? Não dá. Não tem como eu arrumar outro emprego. Então eu estou de pé e mão quebrada. Eu não posso viajar agora para o Nordeste porque eu não tenho condições para ir lá para me arrumar esses trens. Então está difícil. É onde eu pedi ajuda para vocês. Porque fui no advogado aqui e o advogado falou, a senhora vê se consegue uma certidão de óbito da sua mãe. Como é que eu vou conseguir uma coisa que eu não sei nem se minha mãe é viva? Porque eu nunca vi ela nem no sonho. Então é onde eu pedi ajuda.